Anacleto Nelis O que foi? 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 Tem coro, tem coro, grosso Manda desabraço ai, seu adversário O que foi? O que foi? Pai, peraí Pai, peraí Pai, peraí É Isso Ora, quem está É A de novo mulher de início No sistema aracuã, parabéns E Lúcia Gomes, do bairro Pai de Zé Manda os parabéns Para o filho dela É É O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Aquela coisa toda Acabou-se Matou e acabou Vamos ver agora Vai José É Pode ver Pode ver Pode ver Pode ver Quem Vamos ver agora Quem É Boa vez a ver Oi Vem, vai Vem, é só ficar ligado Na programação Você vai voar Bom, agora mesmo Vai Vem, vem Vem cá Vem Vem, rapaz Me parece que a pressão dele subiu demais E por uma questão de segurança O nosso diretor Antônio Ivo Preferiu que ele deixasse o programa E procurasse uma assistência médica Para que ele não tenha nenhum problema mais sério Mas ele passa bem Saiu daqui bem controlado Está consciente, orientado Como se costuma dizer na linguagem médica Apenas por uma questão de segurança Ele agora vai procurar o médico Para saber o que foi que houve A pressão dele disparou E vocês sabem que com a pressão A gente não pode brincar de maneira nenhuma